Pelo menos oito pessoas morreram na sequência de um bombardeamento na cidade de Odessa. O número foi avançado pelas autoridades ucranianas que acusaram os russos de ter atacado edifícios residenciais. O Kremlin confirmou a autoria de ataques na região, mas sublinhou que tiveram como alvo uma base logística num aeroporto militar de Odessa. Uma justificação que não convence a diplomacia ucraniana. Dmitry Kuleba reagiu no Twitter para dizer que os ataques na cidade tinham como alvo aterrorizar a população, acusando a Rússia de patrocinar o terrorismo. Em Mariupol, um vídeo publicado pelo controverso Batalhão Azov mostra o interior da fábrica Azovstal, o último reduto dos resistentes ucranianos na cidade e onde se podiam ver várias mulheres e crianças. Os bombardeamentos ao Complexo Fabril voltaram a aumentar de intensidade e a autarquia local acusa a Rússia de condicionar as tentativas para a retirada de civis. Os resistentes da fábrica Azovstal não foram esquecidos em Kiev, onde Vladimir Zelensky deu uma conferência de imprensa numa estação de metro e ameaçou dar por terminadas as negociações com a Rússia caso os defensores de Mariupol fossem mortos ou caso o Moscovo fosse à avante com a realização de referendos nas zonas ocupadas. O presidente ucraniano disse ainda que a confiança entre as partes tinha caído por terra, depois do presidente russo ter afirmado que não iria atacar os resistentes, apenas para dar início a um novo bombardeamento duas horas depois. Zelensky revelou ainda que iria receber a diplomacia e a defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, este domingo em Kiev. As últimas imagens de satélite de Mariupol mostram novas escavações junto a um dos cemitérios da cidade, trincheiras com cerca de 40 metros, que sugerem a criação de uma nova vala comum. Com praticamente dois meses passados desde a invasão russa, a paz continua uma miragem na Ucrânia, que no entanto vai anunciando pequenas vitórias. O Ministério da Defesa ucraniano informou da morte de mais dois generais russos junto à cidade de Kherson. Obrigado.